Música Salve galera, do Clássico Planet Nara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, saiu novas missões aqui da última semana da oitava temporada galera Então vamos ver as novidades que tem aqui, já apareceu o novo personagem aqui, o Tony Beleza, as premiações aqui dele, nossa eu tô usando esse chapéuzinho aqui do pescador Olha, tem a assassina aqui, beleza galera, uma arma aí que veio na temporada passada, beleza Novas tarefas também, eu já até cumpri algumas aqui É bem fácil, objetos eletrônicos, tem bastante coisa aqui, o negócio é o seguinte mano Vamos dar uma olhada aqui, porque eu já vi que vai ter bug aqui, beleza galera Tem ali o caça níqueles, eu já trouxe os itens ali para poder estar montando ele Opa, bati mano Tem um evento aqui também da vara de pesca, da pescaria né Vou estacionar a moto aqui, que eu quero testar uma coisa com ela Deixa eu ver, dá para deixar aqui Caramba, deixei bem escondida Vou estacionar com o Tony, beleza Ó, eu deixei essa vara de pesca aqui Que eles dão uma aqui, beleza, para poder estar pescando Vara de pesca de brinquedo Eu vou testar esta vara aqui Na pescaria normal Ó galera, dá para pegar um monte ó Era isso que eu queria testar, entendeu Ó lá, vara de pesca infinita, beleza galera Olha, se ela funcionar essa vara aqui Na pescaria normal Eu vou testar lá depois, beleza galera Olha a costura Eu não sei se dá para utilizar Ou se essa varinha de pesca Ela for sumir Beleza Mas se der para a gente utilizar na pescaria Tá ótimo Que a gente vai utilizando ela Mas não vou encher isso aqui, dane-se Vamos pescar um peixe aqui agora Não dá para usar granada aqui também Tá galera, nem lança granadas, nem nada Vamos aí, vamos usar uma ficha Olha lá mano, que legal velho Olha o tanto de peixe mano De brinquedo, digamos Beleza, nossa, faz tanto tempo que eu não pesco Tomara que a gente dê sorte aqui Ah, é facinho Não tem dificuldade não galera Você tem que manter a bolinha ali Peixe de brinquedo Vamos ver aqui Mano, deixa eu dar uma olhada na Ó, reputação com o Tony A gente ganhou reputação com o Tony 430 bilhetes aqui Beleza, vamos ver Vamos comer este Peixe de brinquedo Não mudou nada não Não mudou fome, não mudou nada Só deu reputação mesmo Vamos pescar mais um aqui Beleza E galera, vou testar os bugs ali Bela pesca, show de bola hein Reputação com o Tony Sucesso, depois vamos ver o quanto de reputação que está dando Parece que está muito baixa essa reputação Comentem o que vocês estão achando aí Desta oitava temporada do final dela né galera Já está no finalzinho já mesmo Segunda-feira mano Ó, 6h22 da manhã galera Segundona Boa semana para geral aí galera Tamo junto velho Muito animadão aqui Que a segunda-feira É um dia muito bom mano Segunda-feira Tem um tool aqui Vamos dar uma olhada lá na Na máquina caça-níqueis Colocar os itens aqui que precisa E galera O bug que tem aqui É... Eu vou testar Para ver se tem Se tem mais algum Beleza Opa, já conseguimos aqui Deixa eu dar uma olhada Opa, DCS por ali Meu Deus Vamos ver como é que está com o Tony Ah, até que está dando uma reputação boa ali com ele hein Mano, minha reputação está muito ruim Com os personagens aqui galera Beleza Ah, o... Utiliza as fichas Beleza galera É o seguinte Aqui o bug mano Ele vai consistir Lá no... No... No caça-níqueis do posto Beleza Você faz o bug lá Já tem Nossa, é um, dois, cinco Já tem já Vídeos no canal explicando o bug Agora que eu vou Como é que deu tudo errado Olha o cara aqui mano Vamos apostar aqui Que eu vou vir trazer um... Eu vou testar aqui para ver se tem um bug Sensacional para vocês hein Olha, a gente ganha aqui que nem nas fichas Mano, provavelmente Se não for aleatório isso daqui Vamos até pegar um jackpot aqui Se não for aleatório Se for que nem esquema lá da... Do caça-níqueis lá A gente vai conseguir aqui ganhar bastante... Bastante coisa hein Eu vou roletar aqui Até dar um jackpot aqui Bom, vamos lá... Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 E aí galera Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo aqui Que eu vou procurar bug Pra trazer pra vocês Sucesso hein mano Então já se inscreva no canal E marca as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade que sair aí Tudo bem? Um grande abraço E fui!